Durante a pandemia, a ministra Isabel Galotti, do STJ, determina a manutenção provisória de plano de saúde empresarial com apenas dois usuários. O casal de idosos mantinha o plano de saúde coletivo há mais de 25 anos, quando recebeu a comunicação da Unimed de que o contrato seria rescindido no dia 30 de março. Na justiça, eles alegaram ter direito à permanência, mas a Unimed afirmou que o contrato coletivo admite a rescisão unilateral e que os beneficiários poderiam migrar para planos de saúde individual ou familiar. Em primeira instância, o pedido de permanência no plano foi negado, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu diferente. O rompimento unilateral violaria os princípios da boa-fé e da equidade contratual e da função social. No STJ, o recurso especial foi julgado pela ministra Isabel Galotti. Ela considerou que o entendimento do Tribunal Paulista está em desacordo com a jurisprudência do STJ e que o impedimento à rescisão unilateral não é aplicável aos contratos coletivos, apenas aos planos individuais ou familiares. Por conta dessa decisão, o casal de idosos apresentou outro recurso. Alegaram que, por causa da pandemia de covid-19 e por fazer parte do grupo de risco, a suspensão do plano seria abuso de direito. Ao analisar esse pedido de urgência, a ministra observou que, em função do momento de calamidade, não é aconselhável a suspensão de planos de saúde. Por isso, determinou a Unimed de São José do Rio Preto que mantenha o plano de saúde até que a quarta turma julgue o recurso que analisa a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por parte da administradora.